Aí o cara num abafamentinho assim pra fazer entrega, pai, coisa arada Uma obra, uma obra Meu Deus, que que querem com uma obra no meio da pista? O certo era mudar a pista de lugar e fazer a obra e depois fazer passar a pista de novo Onde tava fazendo a obra Mais correto Tu é louco Ai, ai, ai Pra acabar 15 pras 10 já Ai Tem umas 3 horas da tarde, eu chego lá Descarregar e ver o que que vai dar da vida O que que vai ser de mim Aqui é pertinho pra ir lá pro Espírito Santo Eu vou lá pro Ismael Mandar mensagem pra ele Acho que não é Acho que ele não me carrega Uia, deu capote ali, ó Tá ficando maluco Achei que esse doido foi fazer, hein, moço Matando barranho aqui, ó Cê tá me dando a reta, tio Agora pega o engancho lá Vai me arrasta Cê tá doido, moço Cê tá doido, moço Tô aqui na barranho, tô aqui na empatia aqui Esperando pra descarregar Descarregar ali, ó Madeireira, Brasil Esperando o cara chegar e cair em frigadeira Tem que ficar em cima aqui Porque eu tô na parada do ônibus Esses guarda inventaram de me multar Daí, fudendo, hein Descarregar aqui Vou me jogar pra Santa Maria Mudei esse plano, hein Aqui pra Santa Maria Tá pertinho Pertinho não, mãe Bem mais perto do que ela achar Eu falei com o Ismael pra ver se ele me carrega Qual eu carrega Eu vou passar pra lá Vou passar pra lá Ai, tô mortinho, olha Pra acabar A carga dianteira é macho, cara Nossa Então bora se botar, povo Bora com Santa Maria do Jeitibala Tá logo no meio Vamos lá pra ver o que que o Ismael fala Pra nós Isso vai carregar amanhã Sábado, essa semana que vem Mandou ir Mandou ir que carregar, velho Vamos ver se ele vai me dar um sepo Ou vai me carregar mesmo Tô com medo dele me dar um Me dar um sepo por causa daquela carga lá Que estourou os pneus e eu atrasei Coisalada Que ele falou muito na boa fé ali Perguntei pra ele se tinha carga Como é que tava as coisas Perguntei se ele me carregar Perguntei se ele me carregava Se eu fosse pra lá Falou que podia ir Primeiro ele me chamou Eu falo Bom dia, pai de feira Pode vir que eu te carrego Ele falou Aí depois eu falei que ia Ele falou que ia marcar minha placa lá Vamos ver, né? Tomara que chegue lá e carregue Aí nós vamos botar pra chupar gasolina, moça Aí não vai ter pneuzinho pra atrapalhar Ou a corridinha Os pneus que tinha pra estourar Eu já estourei tudo Agora é só dale Só dale Não tem mais pneu ruim pra estourar Só É só pneu bom Aqui vai se botar vai ser nóis Aí Uma penta Agora é no 85 aqui pra fazer uma médiazinha, né? Dar uma melhorada na média pro patrão Voltei Vou andar com o bitruco baixo também Pro gear Porque de vez em quando Há uma Há uma trepidação, não Não é tipo trepidação É tipo Há tipo umas baixadas assim no asfalto Nossa, e com o bitruco erguido Parece que vai arrancar a gabina de cima Aí assim com o bitruco baixo Ele ficou mais maciozinho É só o ouro Quem vai se botar na noitada é nóis, ônibus Bora começar os trabalhos, né? Começar os carigamentos Aí, ó Pé de feira vai carregar uma verdeirinha de novo Ismael, a agência de carga é show Ai, 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 ai Tem que dar uma repertada nesses Agora não me lembro mais onde é que eu repertei já Acho que aqui já Nesses Três Grampo Eu acabei de ver que tava frouxo Esse aqui eu já apertei, acho A ver que tava esse tralo Rulando todo Isso é desgraça Abafamento, assim que tu diga, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Um lugarzinho bem bom de apertar também Nossa, aí Caindo Depois eu não sei porque que eu sujo tudo minhas roupas Que eu mancho tudo Olha aí Olha aí Olha, a coisa mais bonita Esse aqui tava frouxo Meu Brasil Por que que eu não nasci rico em vez de bonita? Tá louco Tá louco, Piavia Agora deixa o outro Olha a minha outra Esse aqui do outro lado tava bem frouxo Vamos ver esse Nossa, aí Frouxo Tá caindo esse grampo Aí Vamos ver se vai estralar mais agora com a sireazinha Ai, tô morto Ai, tchau pra vocês Eu vou apertar aqui, senão eu vou infartar Tchau